Eu aqui pra gente conversar sobre Estados Unidos, entender um pouco mais toda a movimentação diante dos últimos dados também da economia por lá, ele, William Castro Alves, estrategista chefe da Avenue, chegando na nossa programação. Muito bom dia pra você, Will, bem-vindo. Fala, Paula, bom dia, tudo bem? Primeiro saber se você está me ouvindo bem, se você consegue ouvir, está tudo bem? Estamos, tudo certo, tudo ótimo. Will, pra gente começar, aqui é uma listinha de perguntas, mas começando pelos dados mais recentes de hoje, o PCI veio aí dentro das expectativas do mercado, queria entender a sua análise sobre os números apresentados, como interpretar aí os dados dos consumidores perdendo força mesmo com o mercado de trabalho forte. Boa, Paula, a gente tem visto isso, né? É, em geral, a inflação ela fez pico lá no terceiro trimestre do ano passado, né? E depois ela começou a ceder, ela vem cedendo já. Talvez não na velocidade que se gostaria ou que se imaginava, né? Mas ela já veio cedendo, isso que é importante, né? Então a gente tem visto a inflação nos Estados Unidos acelerar. Você ainda tem alguns componentes que preocupam na parte de serviços, o próprio Fed salienta muito isso, né? É o preço do barbeiro, da massagem, ou enfim, do contador, de diversos serviços que eles também reajustaram os seus preços face à inflação. E a partir do momento que você tem um reajuste que ele continua acontecendo, uma vez faz um reajuste para uma coisa, né? Se o reajuste continuar acontecendo é um problema. Então a gente ainda tem uma certa pressãozinha ali de inflação de serviços e também não dá para esquecer que a parte imobiliária, né? Ou de acomodação, ou de onde você mora, ela tem um peso muito relevante no indicador de inflação. E esse também tem sido outro que vem pressionando. A gente tem visto já uma desaceleração no mercado imobiliário nos Estados Unidos, mas ainda não chegou muito fortemente a preços de aluguéis, tá? Já começa a aparecer algo nesse sentido, mas ainda muito incipiente, tá? Então acho que assim, o indicador mais aguardado, o super importante de inflação que é esse, o PCI, que é o indicador que o FED usa, né? Para determinar a inflação. Foi bom que ele tenha vindo pelo menos em linha com o que o mercado estava esperando. Até desafogou um pouco, os futuros estavam operando negativos e até viraram agora, ou tão perto de virar, estão mais próximos, 0 a 0, né? Exato. E ainda trazendo aqui, né, outras questões, as expectativas, o mercado está projetando aí nesta alta de 0,25 pontos, percentual aí, já na próxima reunião, sempre a gente fica ali de olho no semi-group, né? A maior parte ali tem uma oscilação mais acima de 80% ali apostando nesse 0,25, mesmo aí depois de manter o patamar nessa mesma proporção de 0,25 também. Eu queria entender um pouco mais, né, em relação à sua visão sobre isso, porque muitos analistas falam ainda de risco de recessão, ainda no radar, você acredita que o FED faça realmente este movimento, deva continuar aí subindo esses 0,25 pontos? Alguns diretores ainda do próprio Federal Reserve têm dito que a ideia é elevar ainda mais os juros para conseguir segurar essa inflação. Queria entender também um pouco mais como você está vendo este cenário. Boa, Paula, pergunta pertinente, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que vem mais 0,25 e acredito que o mercado tem descolado bastante aí daquilo que é a curva de juros do FED, né, aquilo que ele determina que ele vai fazer. Obviamente que o FED mesmo muda de opinião e o FED por vezes erra, errou recentemente, né, na sua projeção aí de inflação, teve que correr atrás, subiu os juros mais rápido. Agora, eu acho que o mercado não está antecipando demais um pouco esses cortes de juros, né. O PCI mesmo que você vê hoje, ele veio em linha com esperado, foi até uma boa notícia, mas o núcleo da inflação aí nos Estados Unidos, ele ainda está firme e forte, né, que é um pouco disso que eu falei de serviços ali, acomodação, que não estão refletindo ainda essa desaceleração. Então, eu acho que sim, tem mais um aumento de juros de 0,25 para daí sim parar, mas o parar não quer dizer que você vai reverter essa política monetária. Como já, assim, se você olhar a história, né, do FED, FAN, da Selic aqui americana, ela vai e sobe e para durante um tempo, né, ela fica durante um tempo lá naquele patamar lá em cima, que eu acredito que é o que deva acontecer após a reunião de maio. Obviamente que está em aberto ainda, né, sempre tem a discussão de vai subir mais ainda ou não, eu acho que ainda está em aberto, acredito que não, né, pelo volume de desaceleração, querendo ou não, a gente já tem juro real nos Estados Unidos, né, quando a gente fala que o juro está em 5 e a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi menos que isso, né, você tem um juro real já, então você já tem uma política monetária contracionista aqui nos Estados Unidos, mas obviamente que precisa continuar sendo contracionista para trazer de volta a inflação para a meta, que foi uma coisa que o Jeremy Powell falou muito, né, olha, na última reunião em março, a inflação está longe da meta, é super importante trazer de volta para a meta, né, aquela ideia de relativizar a meta é muito perigoso, ao que se fala até no Brasil, né, não consegue atingir a meta, então muda a meta, né, não é bem assim, então acho que ainda tem muito trabalho a ser feito, palavras do próprio Jeremy Powell aí em relação a juros, né. Exatamente, Will, vou trazer aqui para a nossa conversa agora, Alan Gani, que está conosco também, tem perguntas para você, trazendo o Gani aqui junto para o nosso papo, para a nossa roda, o Gani está arrumando a postura aqui, né, Gani? Para falar com o Will, a gente tem que, né, se preparar. Se prepare, né, o Gani estava assim, ó, tem mania, eu também sou assim. Eu já, agora... Agora sim, está altura de falar com o William Castro Alves. Imagina, meu querido. Não, o Gani está muito importante agora em diversas emissoras por aí, eu estou gostando de ver, parabéns, fico feliz pela vida. Você está maquiado hoje, está vendo? Já passou por lá, já sei que passou por lá, quando chega maquiado aqui. Obrigado, Will, prazer falar contigo. Will, eu sempre te faço essa pergunta, se ainda já é o momento de começar a fazer essa rotação na carteira, buscando ações, porque eu vi que o resultado de alguns bancos surpreenderam, vieram acima do esperado, apesar de todo, né, o problema lá do Silicon Valley, do Signature Bank, e também das empresas tech, né, a Google caiu, lucro em relação ao ano passado, mas veio acima das expectativas. E com o desaquecimento do mercado de trabalho, os índices de inflação desacelerando, embora, como você pontuou, ainda tem uma grande pressão por serviços, será que já não é um momento de dar uma pimentadinha aí na carteira, pensando em ações ou não? Ainda vale uma cautela carregando mais em renda fixa? Não, Gani, bom ponto, assim, de fato, até fazendo a meia-culpa aqui, né, tem estado errado, porque a Bolsa Americana, ela performou bem, especialmente as empresas de tecnologia, elas estão performando bem agora em 2023, especialmente pós-Selicom Valley, né, o mercado basicamente interpretou que, ah, os juros não vão subir tanto, ou devem cair em algum momento, e aí a gente viu as ações de tecnologia performarem bem, tá. Acho que é uma faca de dois gumes, né, se você olhar os resultados das empresas de tecnologia, eles não foram excepcionais, só que eles foram melhores do que a expectativa ajustada e negativa do mercado, né. Quando você olha a curva de juros, você tem um descolamento bem grande ali entre as expectativas do mercado e do FED, basicamente o FED apontando que a curva cede mais rápido e antes do que aquilo que o FED fala. Então, eu tenho, eu continuo tendo alguns receios em relação a potencial desaceleração, recessão da economia americana, impacto disso em earnings, dado que a gente está com o S&P, o Nasdaq, muito perto das máximas no ano, né, não nas máximas históricas, mas na máxima no ano, se fosse para alocar um pouco em ações, eu esperaria, né, porque volta e meia a gente tem esses soluços, né, que a gente vê no mercado, exemplo selecionado aí, que passou ali na turbulência durante duas semanas, jogou S&P e Nasdaq para baixo, então acho que volta e meia a gente tem isso, então eu esperaria um pouco, eu iria com calma nessa mudança de rotação de portfólio, por exemplo, né, o próprio resultado da Amazon ontem, as ações estão subindo 10%, logo que saíram os números, highlights principais, números melhores que esperado, mas aí o CFO vem e fala que o crescimento do AWS está deixando um pouco a desejar, está desacelerando, as empresas estão puxando o freio um pouco no mercado, armazenamento na nuvem e isso afeta, obviamente, o AWS, e aí a ação hoje está já negativa, né, então eu acho ainda, eu ainda tenho certos receios, especialmente agora, dado essa recente alta que a gente viu nas ações aí no início do ano. Deixa eu só entrar aqui com uma questão sobre esse assunto, Gany, desculpa só te interromper, mas é um ponto importante, até porque ontem a gente estava, eu não estava aqui, mas estava assistindo, acompanhando, o Fares estava aqui com a gente, Fábio Fares, ele trouxe um ponto importante, queria entender a sua visão também, ou sobre isso, porque ele estava falando exatamente sobre essa questão dos resultados dessas big techs, né, por um outro lado, algumas apresentaram bons resultados, as grandes, né, as big techs aí, acabou até, inclusive, sustentando a alta dos índices nesses últimos dias, apesar desse ponto que você trouxe agora da Amazon, tem invertido ali um pouco do sinal, mas as empresas, assim, no geral, como um todo na visão dele, não tem tão bons resultados como as big techs, algumas mostrando, inclusive, ali, né, não os mesmos, não na mesma linha ali com esses resultados, já mostrando uma desaceleração também da economia. Eu queria entender, na tua visão, ele acredita que os resultados das grandes possam estar mascarando, na verdade, uma realidade como um todo. Eu queria entender a sua visão também em relação a isso, né, a gente tem as grandonas, que apresentam, de repente, bons números, mas umas menores, não tão bons assim. Você acredita também que isso pode acabar confundindo, muitas vezes, ou mascarando esta realidade, como o próprio Fábio Fares afirmou ontem aqui pra gente? Sim, Paulo, se você for ver, pegar a alta, a alta deste ano, né, do S&P e do Nasdaq, e você pegar lá Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Tesla, Google, né, eram seis ou sete empresas que você pega, e se você ver e ponderar pela participação mesmo dentro do índice, né, você vai ver que essas empresas, pela forte alta, faltou NVIDIA, NVIDIA também faltou, essas ações, a contribuição de alta para o S&P foi quase de 8%, ora, se o S&P subiu 8% no ano, dá pra dizer que basicamente esses caras foram os caras que puxaram o S&P, falando de sete empresas que puxaram um índice que tem 500, né, então é um pouco disso que o professor Fábio Fares estava falando, com propriedade, porque de fato, a gente tem visto uma alta muito concentrada, você tem uma outra forma de você ver isso, né, que é usar o S&P Equal Index, né, se você diz que a Apple é tão importante quanto o American Tower Corporation, um REIT, que faz parte do S&P, mas obviamente não tem a importância da Apple, né, no S&P, mas se você pondera e diz que todos são iguais, todos têm a mesma importância, a mesma participação, a alta do S&P, ela cai por mais da metade, ou seja, é um pouco disso, né, essa fotografia, ela está um pouco míope, as empresas, as big techs, de fato, as ações estão performando muito bem, os resultados surpreenderam positivamente, mas até uma ressalva que eu faço, é que assim, eu acho que as expectativas, elas tinham sido ajustadas, quando você pega o resultado do Google, você vê um crescimento de receita de 6%, mas um decrescimento, né, o lucro da Google diminuiu 8% neste último trimestre. Quando você pega o resultado do Facebook, ou da meta, né, que foi o destaque positivo, que as ações se percutiram muito positivamente, o lucro do Facebook caiu mais de 20%, a receita subiu 3%, né, um crescimento bem pequeno de receita, e o lucro caiu 20%, mais de 20%. Então, ou seja, não dá para dizer que são resultados extraordinários, sensacionais, a questão é que eles vieram melhores, sim, do que o mercado estava esperando, e também até com um discurso, né, especialmente no caso do Facebook, na linha de otimização, eficiência, continuar cortando custos, que é o que o mercado quer ouvir agora, né. Vamos lá, Langari tem mais perguntas. Tenho, Will, dois pontos. Primeiro que o dólar, na minha visão, está num bom ponto de entrada para investimentos no exterior, né, aí gravitando em torno de 5%, eu não sei se você tem essa percepção, dado todas as incertezas aqui internas, grosso modo falando, o dólar está barato, seria um bom ponto de entrada. Por outro lado, tem toda essa questão agora do Yuan tentando substituir o dólar. Como é que você avalia? Primeiro, você acha que o dólar realmente está barato no Brasil? E segundo, se o dólar pode ser ameaçado aí a curto e médio prazo pela moeda chinesa? Pois é, está tendo muito essa discussão, né, esse burburinho, esse zoom, 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 que eu acho que até é fomentado por alguns organismos de mídia, né, porque obviamente até chama atenção, é notícia, mas vamos lá, a verdade é que, assim, 60% das reservas internacionais, ou seja, das poupanças dos países, hoje ainda está em dólar. Eu vou me preocupar realmente, né, eu vou parar e prestar atenção naquilo que está acontecendo quando, em qualquer dor de barriga que a gente tiver do mercado, ou qualquer solavanco de economia, o mundo correr para o Yuan, né, não é o que acontece. Sempre quando a gente tem qualquer receio da economia, o mundo corre para o dólar, para a segurança do dólar. Quando correr para o Yuan, aí sim eu vou preocupar, opa, espera aí, talvez a gente esteja mudando um pouco essa percepção em relação a dólar e o Yuan, né, mas a verdade é que a moeda chinesa, ela é uma moeda ainda controlada, ela não flutua livremente, então basicamente você ficar na mão do governo chinês que pode desvalorizar a moeda do dia para a noite, você alocar toda a sua poupança nisso, não parece fazer nenhum sentido, né, acho que ainda existe muita desconfiança, não só minha, mas no mundo, em relação aos dados de economia chinesa, o quanto a economia chinesa, ela, a gente sabe que não deixa livres flutuações de capitais, ou não deixa as coisas fluírem de acordo com as leis, com a regra econômica, né, eles criam a sua própria regra e determinam isso, né, então é, eu acho que é muito mais história, muito mais manchete, né, mas obviamente a gente vem acompanhando. Em relação ao preço do dólar, o preço do dólar vem se desvalorizando já desde setembro do ano passado, né, contra o real, o real ainda é uma das moedas de pior performance, não é por acaso, né, que quando você olha tudo e você vê tudo que está sendo dito aí sobre economia no Brasil, que está sendo feito, seja na Petrobras, no BNDES, essa briga com os juros e por aí vai, mesmo o próprio arcabouço que gerou grande confusão e ainda tem que ser aprovado pelo Congresso, é, sim, eu acho o dólar barato nesse patamar que está, assim, as coisas tem que dar, tem que surpreender muito positivamente para daí sim dizer que o dólar eventualmente estivesse caro, não, eu acho que pelo contrário, dólar barato e cavalo encilhado não passa duas vezes, né. Boa. Maravilha. O Will, só voltando aqui, a gente estava falando em relação a resultado, eu lembrei, né, falamos das grandes empresas aí, Big Techs, lembrei sobre o resultado da Microsoft, que esta semana a gente trouxe esse resultado, mas em seguida veio aquela notícia, a Microsoft que está passando muito aí no futuro, principalmente em jogos, né, em nuvem, teve toda aquela questão da Activision, não é, acho que é isso o nome da empresa britânica, não é, acho que era esse o nome, não lembro agora, que acabou não conseguindo ser concluído ali, atrapalhando um pouco o acordo, inclusive, com a Microsoft, eu queria entender também um pouco mais da sua visão especificamente para esses planos futuros, né, dessas apostas aí, dos jogos em nuvem da Microsoft, e como que você vê, né, esse acordo que acabou não acontecendo, se isso pode realmente trazer aí algum ponto, né, de cautela, principalmente em relação à Microsoft? Não, em relação à Microsoft, esse é um vetor importante, a Microsoft, ela é um case super interessante, porque ela é uma empresa que conseguiu se reinventar, né, vamos lembrar, no passado ela vendia pacote onde você comprava um CD e levava para casa e instalava o Windows, né, pagava uma vez por mês, aí ela muda para o Subscription, aí ela começa a crescer... Vai entregar a sua idade, hein, Will? Você vai entregar a sua idade aí, daqui a pouco você vai falar de discete... Não, é, porque a gente lê na internet, a gente ouve falar, né, Will? Exatamente, exato. E aí, depois com Subscription, depois com Games, agora com ChatGPT, então a Microsoft tem uma habilidade muito grande de se reinventar, palmas para eles, né, a parte de Games é uma parte relevante, que eles viam uma janela, uma avenida aí de crescimento, acho que vão trabalhar para conseguir resolver isso, dado que o Xbox também, ele conseguiu competir, mas enfim, não foi um grande sucesso, assim, em termos de... Comparativamente a outros games, a outros consoles, e a aquisição da Activision Blizzard é super estratégica nesse sentido. Mas fora isso, né, o que chamou a atenção do resultado da Microsoft foi cada vez mais essa integração, desenvolvimento com o ChatGPT, da gente usar o ChatGPT para fazer a ata da reunião do Teams, o ChatGPT desenvolveu uma apresentação de PowerPoint para a gente, o ChatGPT nos ajudar na parte de programação no Excel e coisas do gênero, né, eu acho que cada vez mais o foco do mercado para a Microsoft vai ser olhar isso, e se ela realmente conseguir, assim, muito se falava há pouco tempo atrás, né, o próprio Zuckerberg tentando muito nessa ideia de que não, o mundo vai caminhar para o metaverso, o mundo vai caminhar para o metaverso, aparentemente o mundo está caminhando para essa questão mais de inteligência artificial, de otimização, né, através da inteligência artificial, e a Microsoft está liderando isso, né. Então, não é à toa que entre as Big Techs, ela é a ação que negocia os múltiplos mais elevados, 30, mais de 30 vezes lucro, porque de fato tem sido a empresa que tem entregue os melhores resultados, então acaba merecendo um prêmio, né. Will, para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, só trazer suas considerações finais, lembrando, né, na quarta que vem, temos aqui a super quarta, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos aí, com as suas reuniões de políticas monetárias, qual o recado que você deixa para o pessoal que está aqui nos acompanhando? Boa, não, vou só já me convidar aí para vir na quarta-feira, então, em vez de na sexta-feira, para conversar aí sobre os juros, né. Na verdade, os juros saem ao longo do dia, né, não vai ser, não é tanto na manhã. Semana que vem estou indo para Omaha, no Nebraska, visitar, participar da conferência do Warren Buffett, né, então também preparar alguma coisa aqui, comentário para a BMC, para quem tiver. Seja o nosso correspondente, Will. Entra de lá, grava um boletimzinho para a gente, boletim no termo aqui, jornalístico, é só grava alguma coisa e mande para nós, por favor. Não, e se tem turismo, o que faz lá no Nebraska? Tem alguma coisa legal? Não, cara, Omaha acaba sendo um centro, né, vai muita gente para lá, assim, não tem nada muito relevante, a não ser, obviamente, visitar a conferência do Warren Buffett, assim, mas a cidade fica bastante cheia, os restaurantes são bem legais, enfim, então é uma experiência bem bacana, assim, a visita em Omaha. Legal, vamos aguardar, então, o nosso correspondente, o William Castro Alves, que vai mandar o material para a gente. Material único aí, diferenciado em primeira mão, aqui na BMC News, por sinal. Will, obrigada, então. Quando que é a sua viagem? Você vai na quarta? Eu vou na quinta-feira. É, eu vou na quinta-feira, e aí fico lá, a conferência do Buffett é no sábado, no dia 6, então já preparem aí alguma coisa para, então logo o Buffett acabe de falar, a gente aposta alguma coisa aí na BMC, trazendo os highlights. Nem que você me traga as aspas aqui no WhatsApp, já vou falando aqui, trazendo os créditos aqui. Will, obrigada, sempre bom, então a gente combina aí a agenda para antecipar, na semana que vem, já que temos também essa reunião, aí a gente comenta mais, então, ao longo da quarta-feira. Obrigada, Will, um beijo para você. Fechado.